Duas da manhã, gosto de hortelã, tô fazendo aquele fumacê Mil lembranças vai, mil lembranças vem, em toda só encontro você Imagina a gente aqui fazendo amor, uma cama e o pôr do sol, pensa aí Pra ficar perfeita acende o carvão, I love me amei, aquele narri É que tua essência já me dominou, teu cheiro já estou num pedacinho de mim A gente nem vai precisar de cobertor, garanto que você nem vai querer dormir Então senta aqui, vou dizer que eu vou fazer graças a fim Tem que dizer que tem que estar em cima de mim, tem que ir sozinho Então senta aqui, vou dizer que eu vou fazer graças a fim Brinca na porta do colégio, ao quebrando, aí tudo por causa dele Thiago Silvestre, ô piranhão Hoje você desce, clínica na porta do colégio, meu parceiro, o pôr do sol, você tem que ir sozinho Duas da manhã, gosto de hortelã, tô fazendo aquele fumacê Mil lembranças vai, mil lembranças vem, em toda só encontro você Imagina a gente aqui fazendo amor, uma cama e o pôr do sol, pensa aí Esse é o HG Santana, aqui só lançamento bolado Que que se parece que você já me tomou, meu cheiro já estou num pedacinho de mim A gente nem vai precisar de cobertor, garanto que você nem vai querer dormir Então senta aqui, vou dizer que eu vou fazer graças a fim Tem que dizer que tem que estar em cima de mim, cima de mim, tem que ir sozinho Então senta aqui, vou dizer que eu vou fazer graças a fim Tem que dizer que tem que estar em cima de mim, cima de mim, tem que ir sozinho Olha aí, oh, oh, meu parceiro, o pôr do sol, você desce, tem que ir para então Irmãos, esse aí é o Thiago Silvestre, ô piranha facção, vitória na queda